Kanzi, se você fosse um streamer, qual você seria? Pai, Jirostaur, aquele cabeludinho lá, mano, com cara de morto, magrerinho safado lá, gostosinho, o tal do Kanzi, seria ele lá, ó Caramba, o cara deu Ctrl-C e Ctrl-V na gameplay de galho do cara ali, mano, 26% de win-8, fodeu, galera E o Vomidinho Gragas também vai estar aqui, galera, a chance de dar merda é muito grande Nossa, o bolinho de gudeira gostosinho também Ah, para, mano, olha a vida que o cara ficou aqui, pelo amor Que isso, mano, sai, 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 você vai morrer, tá agitando Unlucky, né, mano, papo reto, véi, que merda, né, véi, óbvio que o cara saiu, véi O Galho jogou muito mal, véi, lembrando que o Galho tem 26% de win-8, galera, com o Galho, né, ele é monocatarino, tá agitando, brabão Mas é Galho e filho, pessoal Mais ou menos Só sai, véi, só sai, filhão, só sai, só sai Grongos louco, Grongos endoidou mesmo, mano O maior que salvou o Galho ali foi o shieldzinho que ele ganha Ele tem um shieldzinho AP que salvou ele Ó o mano de campo limpo ali do lado aqui também Ele não vai morrer, né, mano Ah, tá, véi Nossa, se ele não morre aqui, eu ia ficar brabo Claro que tem Quem tura eu, filho Mas eu só vi a cabecinha, véi Caramba, o fidelzinho tá pra jogo, hein, galera Mano, tô sentindo que essa nova Hextrinker tá mal podre, galera Vocês também tão sentindo, véi? Nossa, tancou quase nada de dano ali, ó, Hextrinker do Sleaze, mano Só tomou na bochija Deixa eu ajudar o cara a puxar ele aqui, pelo amor de Deus Aí, vai pra casa, filho Eu vou fazer um negocinho legal com premiação, mano Com premiação, mano Uns 500 conto, tá ligado? Bobear, se a galera animar, nós vier até mais Tem que ser uma que vai dividir pra 5 Tem que pensar nisso também Morri, mano O boneco desse cara aqui não tem como Ó, tô vivo Galera, quem confia digita 769, mano Quem confia, só quem confia Ah, não é possível Não, não precisa não, galera Deixa quieto, achei que ele ia bater na torre Ah, vou ter que defender aquele top, se pá Tá tirando, hein, Marquinhos O cara mandou ali O Brunet Tirando e botando, paisão Tirando e botando Mano, que crime, mano Que coisa que você tá arrumando Vou ter que dar um kkk no alto também, mano Tá pegando aí, pai Tinha que mandar um kkk no alto, mano Que coisa que você tá arrumando, mano Porra é essa, mano Certeza que ele tá com o painel na boca lá Tá pegando aí, pai Irmão, vai tomar no clube Marquinhos Oi Marquinhos, montando um time Queria te chamar pra ser o jungler Zerva Não Eu sou o titular, né? Tô pagando 30 reais de RP por mês Ô, não, então agora eu vou Tá doido, o cara tá me chamando pro time dele aqui, Vien 30 de RP por mês Chama eu, chama eu também Tá doido, eu vou Não, não, eu vou O Vien é ruim Tá doido, agora eu vou Tá maluco 30 de RP Joga o Slup também Joga o Slup também Rico o LOL Agora eu vou Bora família, bora família Nice Caralho, tava com saudade de jogar de Fiddle, hein, mano Isso que é bom, mano Deu às vezes, sei lá Ficar spamando a Mumu Super Quando eu volto a jogar jungle Dá aquela maior saudade, mano Aí eu volto a jogar bem, ó Ô Marquinhos, você viu o calor lá que tá vindo, mano? O calor que tá vindo? É Aonde? Ué No Brasil, aí Vou ter que colocar um tudo de teto aqui no meu quarto Não dá, não Qual foi, Zayko? Qual foi, mano? Calma aí, Zayko Segura as cuecas aí, pai Pera aí, ué Mas NT dele Queria nem ter, mano Eu achei que eu ia morrer, eu confesso Se não tivesse golem, você morria Uhum Uhum Por quê? Vamos lá, vindo Pra passar pra galera E quanto mais campeões ou minions você mama Minion, boneco da jungle Você mama de uma vez, você cura mais Mais cura E na jungle, cura mais Se fosse minion normal Eu curava pouco Mas como é minion da jungle Eu curo mais Por conta do item da jungle também Ó, esse dragão Tá folgado, o dragão O pior é que aumentou mesmo, Rafael A conta de luz aumentou mesmo Porra, é essa, mano? Mata o cara, véi Zayko é imortal, véi Aê, ó, vai pra base, titio Pra lá saber que esse cara tá aqui Nossa, véi Devia ter usado zonas Mas eu jurei que eu ia matar todo mundo, véi Caralho Quase, hein, galera NT, papo reto, véi Pelo menos pegamos o dragão Importantíssimo, mano Tamo perto da alma agora Fudeu, galera Não é possível, véi Que o cara vai ganhar sozinho na side, mano Salve pros machos Alpha e Airbill E brigadão pelos seus 3 meses de subizão Com a gente aí, Farhead Brigadão pelo apoio, meu príncipe Só boa Cadê o Rafael Falude, ó Era GG isso aqui, hein, mano Mas não, você pode pegar a alma e barra As duas? As duas? Vixi Tem que marcar uma pescaria Minha rapaziada é tudo igual Modo Cerveja E o skate Assim que é bom, Guga Obrigadão pelos vídeos aí também Parece um caramba, mano Esse jogo foi Joguei clean, hein, mano O Guga é mó roubado Os aqui ia fazer história É mó roubado também Ó o play De mostrar o fraco Facão pra eles Galera, mó conta Que eu não mostro o facão Ó lá GG, droga Nice, mano Tchau Tchau.